Vamos falar de economia, né? A CAVE Copa das Atléticas dos Vales em Governador Valadares movimenta o comércio na cidade. Trabalhos temporários são oferecidos no período de realização da festa. E a reportagem está aqui, pode balançar. Mais uma edição da CAVE, a Copa das Atléticas dos Vales, já começou. O evento esportivo reúne atletas de vários lugares. Neste ano, segundo a coordenação, são mais de 6 mil jovens. Por um lado, a CAVE traz impactos positivos para Governador Valadares, como o aquecimento na economia e trabalhos temporários nas áreas de segurança e arbitragem, por exemplo. O Renan é frentista, mas atua como árbitro na CAVE desde 2019. Para ele, uma renda extra nunca é demais. Muito importante, é uma renda extra para a gente, que são 4 dias de jogos. E para a gente que é assalariado, uma renda dessa é muito importante para a gente, ajuda muito dentro de casa. Um dos setores que sentem a reação econômica é a de hotelaria. Só neste hotel, na região central de Valadares, a taxa de ocupação já atingiu 100%. 95% só dos atletas da CAVE. O setor hoteleiro agradece todas as vezes que a gente pode contar com essa injeção de ânimo no turismo da nossa cidade. Isso é muito importante. Quanto mais eventos tem em nossa cidade, a gente pode mostrar para fora tudo que o Governador Valadares tem para oferecer. E com isso, a CAVE, que é o que a gente está fazendo, o que está acontecendo na cidade neste momento, ela está representando 95% da nossa taxa de ocupação. E o nosso hotel já está lotado. Já é o segundo final de semana que nós estamos lotados graças a eventos que estão acontecendo em nossa cidade. O diretor técnico da Praça de Esportes, Esley Amaral, enfatiza sobre o evento na cidade e destaca a importância da economia local durante os quatro dias da CAVE. A CAVE este ano teve até um período maior de preparação para os jogos, então isso movimenta muito mais a economia. Salvo em torno de 4 milhões de reais que vão circular nesses quatro dias. O que é a contratação de arbitragem, de segurança, a questão dos bares, restaurantes, hotéis, há um movimento muito maior. Fora também que nós temos as festas noturnas que dão movimento na cidade. Então, esses quatro dias, nós estamos com mais de 6 mil atletas circulando pela cidade, são pessoas que muitas vezes não é a primeira vez na nossa cidade, então, por lado turístico também, movimenta a nossa economia. Então, assim, aí Valadares fica muito satisfeito. Afinal, tipo, a Valadares cada vez mais se consolida como uma cidade universitária. Isso é muito bom, é. Eu tenho meus representantes lá, o Marcelinha, o Davi, até que não são atletas na Alamonia, mas o copão para bebês já pegaram. Ah, esse aí é o item fundamental, né?